Fala galera, bem-vindos, eu sou o Mundo Netão, a gente volta com mais vídeos no canal de Walking Dead E dessa vez aqui é a continuação da nossa série aqui, da The New Frontier, tá? Nós paramos com a série um pouco porque tinha começado a temporada de Walking Dead lá na TV Então, vamos voltar aqui Estamos um pouco atrasados, estamos Tá? Mas, nós já temos tudo liberado aqui E a gente vai emendar uma sequência dos episódios aqui, tá? Então lá, vamos iniciar o episódio 3, galera E vamos Você não precisa se sentir seu cabelo mais, baby O pai está dormindo Não, Yaya As pessoas estão dormindo Solamente está confundido Mamãe Oh meu Deus, oh meu Deus Ei Put your hands up and close your eyes Obrigado Mori Oh Shit Kate Javi, não Ei O que chamamos de você? Desculpa, esqueci de me apresentar Eu sou eu É Paul Mas meus amigos me chamam Jesus Eu conheço Eu conheço Você é um deles? Você é um deles Você é tão certo, ela é Se você quiser me Se você quiser me 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 Como se eu me 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 Que diabos está acontecendo aqui? Oh meu deus Todas as coisas que a gente fez, então vamos nessa Vamos iniciar o capítulo 3 agora Tudo é difícil Não é mais fácil, Kate Mas isso não significa que não temos que tentar Eu sei... É só difícil se acostumbrar, é tudo Nós chegamos lá, pegamos o tanque E chegamos lá para casa Se desculpemos, não vamos ver uma única de essas coisas Fim deus Aqui está Vamos lá e ir Bom, vamos pegar aqui o botijão Né, velho Tá aqui, pariu, não faz barulho Vamo, vamo, vamo É um garoto Caralho Kate, você está com o amarelo agora Oh meu deus Isso é... Isso é... Vai Vai Caralho, velho Que negócio intenso Caralho Eu estou desculpa Eu estava... Estava tão assustada Você está desculpa Está bem Eu queria matá-lo Eu realmente fiz, mas... Eu conheço ele Eu estou desculpa Eu estou desculpa Eu estou desculpa Eu estou desculpa Eu estou desculpa, você tinha visto isso Eu tenho certeza que ele era um bom garoto Ele não é mais um garoto Ele é apenas... Um dosis Eu não sei o que chamam eles Se eles não são pessoas Se eles são apenas... Os mortos Muertos Isso é o que chamamos eles Eu pensei que nós iríamos morrer Eu pensei que o Gabe e a Mariana Nós iríamos acordar E nós seríamos... Deus Eu estou aqui, ok? Eu estou aqui Você está aqui, nós ainda estamos vivos Isso é o que importa Podemos voltar agora? Eu sei que todos queríamos ficar aqui, na casa E esperar para o David voltar Mas foi três meses Desde que ele fugiu com a sua mãe O que você está dizendo? Nós não estamos seguros aqui Não mais Você e eu poderíamos ter sido mortos lá Por um cano vazio Tem que haver um lugar mais seguro Vamos sair Vamos sair Vamos a ir em algum lugar mais Em algum lugar mais seguro Em algum lugar com... Estão loucas, ok? E uma porta que está... 20 metros de altura Você realmente acha que os filhos Estão felizes com esse plano? Os filhos entenderão E se eles não Nós só... Nós vamos... Eles nos verão Nós temos que ir Como é? Como é? O que se eu não quero ir? Cave Estamos seguros dentro da casa E eu acho que nós podemos encontrar mais comida no local Se nós não ficarmos mais difícil Nós precisamos encontrar Em um pouco mais Os filhos Eles estão ficando Quem está vivendo? Não, nós temos nossos próprios Nós temos nossos próprios Não, não Não, nem mais O que é o pai? O que vai pensar? O que vai pensar se ele virá e sair? Ele vai nem falar? Eu tenho certeza que é mais importante Bebe, amor? O que? O que está acontecendo com ela? Por que ela está atingindo tão estranho? Nada está acontecendo com ela. Ela é apenas um pouco de descanso. É tudo isso. Não podemos mentir com ela, Javi. Ele precisa saber. Vocês só me digam o que está acontecendo? O que está acontecendo com ela? O seu amigo, Drew, de lá na rua? Ele... Ele não conseguiu. Ele... Ele se tornou um deles. Então você entende por que, não você? Por que nós temos que ir embora, se isso aconteceu com você? Eu não consigo descanso. Quando nós temos que ir? Amamos ele. Apenas diga-lhe que nós amamos ele. Todos nós. E nada pode mudar isso. Não sempre. Eu gosto disso. Eu vou escrever agora, então. Para que não esqueçamos. Claro. Eu vou ajudar ele. Obrigado. Realmente. Eu vou ajudar. É... O Walking Dead sempre começa muito tenso, né, cara? É impressionante. A gente consegue dar peso, assim, para cada escolha que a gente faz. Aqui a gente está vendo o momento que o Javi fugiu, né? Ele saiu de casa para tentar achar coisas melhores, sabe? De ficar em segurança. Tanto é que a garota está viva ainda. Então... A gente está vendo tipo um flashback. Era legal pegar o tapo de baseball, né, velho? A gente está vendo o tapo de baseball. Acima da lei. A gente está vendo o que você está vendo o papá? Javi? É isso realmente você? Eu sempre esperava que eu encontrei você. Deus, você não tem ideia de como bom é para ver a face da sua. Eu acho que eu tenho uma ideia bastante boa, na verdade. Eu sabia que você estava ainda morrendo. Eu sabia! Eu acho que você está vendo isso. Ei, armas estão em baixo. Essa é a minha família. Você tem que nos derrubar. Kate não tem muito mais. Jesus. Kate! David? Eu estou aqui, garota. Eu estou aqui. O que a gente está acontecendo? Ela foi derrubada. Nós conseguimos o palo, mas ela ainda está morrendo. Nós precisamos do Dr. Agora, David. O que é que ela está na terra? Ela não tem um pulso. Ela é frio como um arroz. Como você vai deixar ela aqui assim? Ele disse que nós precisamos descer. Eu não consegui atender a ela. O que você está tentando provar, Max? Eles são ex-segadores, David. É o que nós fazemos com todos. Ela está indo dentro. Mas ela não foi fechada. Fala, isso é minha esposa. Eu... Eu não sabia. Honestamente. Ela vai para o hospital, agora. Agora. O Dr. vai te ajudar, honey. Eu vou ter certeza. Espera, eu vou com você. Desculpe, mas os restos de vocês precisam ir para a quarentena. O que por? Todos os newcomers vão ver com a bota. E eles precisam responder algumas perguntas. O Dr. vai para o dois deles. Mas os restos de vocês precisam ir para a quarentena. Ah, vamos lá. Vamos lá, por favor. Vamos lá, vamos lá. Hobi. Faz o meu trabalho fácil, por favor? Escute o seu amigo. É, o mundo é pequeno. Mesmo com o Apocalipse, o mundo é pequeno, né? Tripp. Oh, Deus. Eleanor. Quando nós encontramos o carro sem você dentro, eu não sabia o que pensar. O motor foi morto. Eu vim aqui procurando ajuda, e isso aconteceu. Eu estava tão preocupada com a Kate. Eu disse que ela precisava de um médico. Eles me prometiam que alguém iria olhar para isso. Lá, felizmente, nós encontramos ela antes que ela se tornou mais pior. Eles apenas levam ela para o hospital. Eu não acredito que ninguém iria para ela. Eu me desculpe, Hobi. Realmente, mas eu não tinha razão não acreditar nisso. O que? A gente aqui, em Richmond, eles são o novo fronteiro. Oh, meu Deus. Oh, você ainda não ouviu a pior parte ainda. Um deles é o irmão. Eu não sabia que você tinha um irmão, Hobi. Ei, ninguém é mais surpreso do que eu. Eu pensei que o cara foi morto. Nós não vimos a David há anos. É só eu, a Kate, e os filhos o tempo todo. Eu não quero pensar sobre o que as odds são. Mas você pareceu muito surpreso de ver você. Quem é esse cara, ele não pode ser tudo ruim, certo? Eu quero dizer, ele ajudou a Kate ao invés de ela aqui. Claro que ele trouxe ela dentro. Ela é sua filha. Você é brincadeira. Kate? Ela se casou com seu irmão? A maneira que vocês dois se atingiram ao lado de um outro. Vamos dizer que é complicado, certo? Eu diria. Considerando a forma que eu vi que você se atingiu. Oh, oh, oh. Oh, desculpa. É complicado. Complicado. A família, porém, espero que você conheça que eu não estou a fazer bem com o Novo Frontier. Eu sei que você não tinha muito dinheiro em Prescott, Hobi. Mas eles cairam esse lugar para a terra por nenhuma razão. Depois de tudo que vocês me disseram, eu acho que eu não vou encontrar as pessoas vivas. É possível. Eu acho que eu não estou a fazer bem com o Novo Frontier. O Apocalipse muda a pessoa, né? Eu não estou a fazer bem com o Novo Frontier. Eu nunca fui um cara de cara de cara. Mas... As pessoas morreram. Nós precisamos de cairar as escolas. Assim que eu tenho um momento de um com o David, eu vou chegar ao baixo. Ele pode me dizer o que eu estou a fazer. Ele tem que. A família tem que ser bom para algo, certo? Ele tem que ser bom para algo, mas eu tenho que cuidar de algo. Vamos lá, já está pedindo você. Talvez você acha que é bem para manter uma senhora esperando. Mas o que com o resto dos meus amigos? Eles não são convidados. Certo agora. Parece que as regras não aplicam para todo mundo, né? Isso é verdade. Algumas pessoas saem de aqui cedo. Outros ficam muito tempo. Tripp, apenas deixe-se, ok? É um pouco mais de cookie, né? Javi, apenas... Vá. Eu vou voltar ao longo do que eu puder. Você sabe disso. Obrigada. É, tenso. Complicado. Bom, galera. O capítulo de hoje vai terminar por aqui. Se você gostou, deixe aí o seu like, por favor. Se inscreva no canal caso vocês não se inscrevam ainda. Um grande vídeo para vocês. Até a próxima com mais um vídeo de Walking Dead. Então, valeu, falou e... Fui. Fui.